Abandonado Abandonado E aí E aí E aí E aí E aí Capitão de areia 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 O sonho do seu maneiro Vai te ver nesse caso Cuida o seu maneiro Que ela é forte aí Abandonado Na putaria A minha ex do lado Tô amabadinha Tô misturado Tô confortado Comendo só A novinha do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex do lado Tô amabadinha Tô misturado Tô amabadinho Comendo só A novinha do meu lado A minha ex do lado A minha ex do lado E a minha ex do lado Depois que eu fiquei solteiro Não volto mais não Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Maior saudade de todos os tempos Legenda por Sônia Ruberti 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 Hoje é dia da bagaceira, chama a galera, vou cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com o gatinho, pra fazer a ferraria Hoje é revivizê, dia de fazer hoje Dia de virar o leito, de beijar, fazer amor Mas a galera já ilha, show, discípulo dos tecados Hoje é meu maestro Ela é a bagaceira, recada é bem bonita, é um dos ente o ver Vai no novo, 2015 Ela é a bagaceira, recada é bem bonita, é um dos ente o ver Hoje é dia da bagaceira, chama a galera, vou cair na bebedeia Hoje é dia de comer água, balançar a raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a portaria, hoje é rei e viseiro Dia de fazer agir, dia de virar o rio, que deixa fazer amor Hoje é dia dos teclados É a, é a bagaceira, cada vez do nível, que nos doces ouveia A gente auto-sente, nosso amigo antigo, que na vez de ir para que toque É a, é a bagaceira, cada vez do nível, que nos doces ouveia É a, é a bagaceira, cada vez do nível, que nos doces ouveia Chama na pressão, menino! Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da quica da malvada Na assenta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando que ele acende Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com cara de marrenta Vindo com seu país Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Olha de perigosa Que me deram de minas Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com cara de marrenta Vindo com seu país Ai, 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 ai Você joga o olhar de perigosa Que me deram de minas Ai, 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 ai O nome dele é Faletão, gol que você Nosso amigo Maci Eu me senti do carente E nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da quica da malvada Na assenta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota ou vai, bota ou vai, bota ou vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com cara de marrenta Vindo com seu país Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Olha de perigosa Que me deram de minas Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com cara de marrenta O dia é bom demais, ai, 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 ai Enquanto você joga o olhar de perigosa O dia é bom demais, ai, 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 ai Eita forroção O nome dele é Cid dos teclados 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 Eu me apaixonei pela mulher certa O nome dele é Cid dos teclados Eu me apaixonei pela mulher certa O nome dele é Cid dos teclados 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 O nome dele é Cid dos teclados